Com a viola no peito De inspiração Defender nossa viola Coisa que eu faço questão Porém olho pro futuro Com certa preocupação Nossa música cresceu Arrastando multidão Virou uma bola de neve Rolando sem direção É preciso ter cuidado Olhar o nosso passado E manter a tradição Vamos todos fazer Um grande multidão Nossa ferramenta É viola na mão Cantando as raízes Do nosso sertão Tem muita gente que erra O escolher a profissão Querendo ser sertanejo Sem saber o que é sertão Na verdade não conhece Uma festa de peão A florada do café Uma colheita de algodão Nos programas sertanejos Que tem na televisão Tem samba, rock, pagode Sertanejo quase não Ainda bem que a mãe viola Tem um grande coração Aceita tudo o que vem Sem nenhuma distinção As raízes são profundas As raízes são profundas Por isso ninguém derruba O nosso sertanejão Vamos todos fazer Um grande mutirão Nossa ferramenta É viola na mão Cantando as raízes Do nosso sertão Do nosso sertanejo Do nosso sertanejo O nosso sertanejo Obrigado.